Fala galera, beleza? Vídeo novo pra vocês Falar um pouquinho aqui da moto, né? Como proprietário Eu tô, acredito que eu tô umas duas semanas Duas semanas e meio com essa moto Tem alguns pontos positivos e negativos Que eu quero passar pra vocês em vídeos, né? Fiquei devendo esse vídeo pra vocês Então, antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like E comenta aí qual o conteúdo que vocês querem que eu traga de motovlog, tá bom? Também se inscreve no canal do meu parceiro HudsonKGNV E Compositores Solitários Mas antes de passar pro vídeo, solta a vinheta Outro positivo que eu vou trazer aqui É a resposta Pra gente que tá acostumado com a moto de baixa potência, né? 125 A gente sente muita falta ali na hora de fazer uma ultrapassagem Na hora de dar mão Lógico que tem motos e motos, né? Tem algum galera que mexe na moto aí E acaba deixando a moto um pouquinho mais forte Mas eu sentia muita falta em ultrapassagem E essa moto aqui, em quesito ultrapassagem, em quesito resposta Ela é muito top, galera Você dá a mão, a moto responde Então você tem confiança e estabilidade ali Na hora de fazer uma ultrapassagem Porque você sabe que a moto vai te entregar o que você tá querendo E a moto não vai te deixar na mão Lógico que tudo isso precisa de consciência Precisa de um bom piloto Porque a gente não vai sair fazendo imprudência aí fora, né galera? Então vale muito a pena se conscientizar Na hora de fazer uma ultrapassagem E sempre fazer uma ultrapassagem em um ambiente correto, tá bom? No decorrer que eu tô falando aí Vai passando algumas imagens aí pra vocês, tá bom? Vou te dizer aqui um ponto negativo Que realmente tá me incomodando ultimamente, tá? Lógico, muda a ciclística da moto É uma outra pegada Tentaram deixar a moto um pouco mais esportiva E isso muda um pouco o posicionamento Quando você tá sentado nela E eu tenho até um outro vídeo pra fazer Que eu vou deixar duas motos Uma do lado da outra Que é a FZ25 E essa aqui, né? A Twister 300 Porque eu ia comprar uma das duas Acabei comprando essa Eu tenho alguns motivos Mas as duas tem pontos positivos e negativos, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto principal Os pedais de freio e de marcha Incomodam um pouco, por quê? Porque o seu pé fica um pouquinho pra trás Com um ângulo que realmente faça passar a marcha Então eu já tenho umas duas, três vezes Que eu jogo a marcha aqui E eu não consigo passar de marcha Porque quando a gente tá na ciclística da moto O pé fica um pouco mais pra baixo Então o que você fazia assim Na FZ25 pra passar de marcha Agora você tem um ângulo bem maior Pra você trocar de marcha Isso tá me incomodando um pouco O freio, pouco, tá? Mas é mais questão de costume também Então eu tô levando aqui como ponto positivo Porque isso tá me fazendo às vezes Até errar a marcha Até não conseguir passar a marcha Algumas vezes, não é sempre Porque eu tô me adaptando ainda com moto Uma coisa que eu senti bastante é o peso É uma moto um pouco pesada parada, lógico, né? Eu tinha o costume de virar A FZ25 com uma mão ali Davam R$360 nela Essa aqui é mais difícil Ela é bem mais pesada Pra mim conseguir movimentar Já que a garagem é pequena Às vezes eu tenho que levantar a moto E botar na posição adequada ali E eu senti mais peso, né? Lógico, né? Não adianta muito comparar um peso com o outro Essa aqui é bem mais pesada Já na estrada Uma moto muito boa Só que no início eu senti muito O peso da moto Talvez por ser uma nova moto Por questão de estar se acostumando Isso aqui meu doeu um pouco no começo De vez em quando ainda dói Eu ainda fico um pouco tensionado na moto Não é medo, não é receita Eu tô com 14 anos de moto Já passei por altos e baixos Andando de moto Então não seria uma questão de Ah, você é novato, tá aprendendo Não, não 14 anos, já tô macaco velho andando de moto Então eu já sei um pouco disso Mas também, como eu falei, né? Eu acredito que isso é mais questão de adaptação Vou falar um ponto que aconteceu comigo Pouco tempo que eu peguei essa moto E comentem aí se isso já aconteceu com vocês Ou se foi só um bug da minha parte Eu tenho até um vídeo Que eu não vou colocar aqui Porque tem um vídeo da minha garagem Acho que é um ponto mais particular Assim que eu fui sair na moto Eu peguei a moto no dia Sai da concessionária No dia seguinte eu fui sair na moto E eu dei partida E a moto não deu sinal nenhum E eu achei um pouco estranho Porque assim Eu sei que se ela estiver de primeira E o pezinho estiver descido Ela não vai dar partida Tem um corta corrente aqui Que se também tiver Ela não vai dar partida Mas no vídeo eu mostro Que eu recolho o pezinho Se não corta corrente algumas vezes Do partida E tem um momento que eu balanço a moto Que ela ligou Então eu achei um pouco estranho Até que no outro dia Eu já fui na Honda Falar um pouco disso E aí vem o outro ponto Que eu acho que cabe um vídeo É falar sobre garantia de moto Vale a pena? Você confia? Você é aquele cara Que vai no manualzinho Seguindo? Eu tenho um pouco para falar disso E eu não quero falar aqui Porque vai ficar um vídeo muito longo Mas quem sabe Outro dia eu sento aqui Até porque eu tenho que fazer Um dos dois vídeos Ainda dessa moto aqui E eu vou acrescentar esse ponto Também quero falar um pouco Sobre seguro O que você acha? Pagar seguro? Se vale a pena? Só o alarme? O que é que você confia? Então em breve Se você quer esse vídeo Comenta aí Tá certo? Mas O cara da Honda Ah não A gente aí é uma moto Que vem se eu não me engano De Manaus Acaba que pode ser Só um mau contato No botão e tal Porque eu mostrei o vídeo Para ele E aí eu mostrei para ele Que eu fiz tudo Costa corrente Pedal Neutro Primeira Então eu fiz todo o processo E o botãozinho falhou E isso aconteceu comigo E eu achei estranho Então deixando esse feedback aqui Caso eu pensei com alguém Comenta aí Tá bom? Vamos partir Com um ponto negativo Eu vi alguns vídeos antes A galera falando Que essas valetinhas Fazem barulho Eu não sei Que tipo de barulho É que a galera falou Mas eu percebi Um barulho sim fazendo E é o vento Por mais que aqui Seja entrada de ar Tem umas valetinhas aqui Acaba que Fica um barulho Tipo assim Um barulho Que incomoda Isso em baixa rotação Fica aquele barulho De vento Eu pensei que era até o capacete Então eu acabei de fazer Um vídeo do capacete Tá bom? Se não saiu É o próximo vídeo Esse capacete aqui Fiz um vídeo falando sobre ele Falar de economia Moto super econômico E meus testes Eu chego próximo De 40 km Com isso Se não me engano No manual Ele forma 40 km Eu cheguei A 500 ml De combustível Eu estava batendo 20 km Fechado Com 500 ml Eu fiz 20 km Na teoria Mais 500 ml Era para me fazer Mais 20 Ou seja 1 litro 1.000 ml 340 km Mas ela chegou Batesse 36 37 Mas lógico Tem o fator Viregibilidade Tem o fator mão Tem o fator estrada Tem o fator rica E foi nesse dia Que eu fiz Indo lá em Calcaia Fiz uns teitos Acabei esticando um pouquinho Acelerando a moto E isso acaba Lógico Aumentando o consumo Da moto A carenagem galera É plástico Essa carcaça aqui Tudo é plástico Isso dá um certo receio Por ser muito frágil E isso acaba incomodando Acaba ressecando Mais fácil Tanto que eu vou dar Vou botar um adesivo Aqui no canto da moto Para poder evitar A reunião Porque eu já vi Que bateu Dois chaves aqui Minha E já marca Então é um plástico Que vai ressecar fácil No sol E isso pode acabar Incomodando com o tempo Vai acabar estragando Fácil Os plásticos Vou deixar um ponto Negativo Ou positivo Tem muito comentário Já vi galera fazendo Vídeo Eliminando a rabetta da moto E outros criticam Outros falam que é bonito Assim Até certo ponto É bonito Só que Cara jogaram a placa Muito para trás Tanto que eu já vi Duas joelhadas na placa Que amassou já Então a gente está acostumado Com a moto mais curta A rabetta da 125 Ela é praticamente Coladinha ali Com a parte final da moto Então não pega Tanto espaço E aqui eu volto na garagem Vou passar por trás da moto Taca o joelho na placa Então incomoda um pouquinho Mas eu acho que é bem bonito Mas eu estou pensando bem Se vale a pena Colocar um eliminador de rabento Lógico Como eu queria Estar contra a lei Eu quero estar dentro do padrãozinho Eu quero andar tranquilo A gente andando tranquilo A gente anda com medo Porque a gente é cidadão Os B faz tudo na moto Faz de qualquer jeito E ando de qualquer jeito Mas assim Cada um com o seu modo de ser Eu tenho que estar sempre O mais correto possível Mesmo assim A gente ainda fica um pouco receioso Mas eu acho que era Para poder sim Colocar um eliminadorzinho aqui Diminuir pelo menos Essa rabeta Ou de outras motos também Porque é bem padrão Então alguns feedbacks aqui Valem para essa moto E para a outra Mas vamos focar aqui Na Twister 300F Tá bom? Os cunhos Essa parte aqui Dessa mão Ela é bem gostosa De você segurar Só que da outra Acho que muda ali A posição da buzinha Do pisca Lógico que os caras Fizeram até um jeitinho Porque eu acho que já É para evitar que a galera Fique buzinando Porque a gente sabe Que brasileiro Não freia né Buzina Então infelizmente Acontece muito isso E eu acho que incomoda um pouco Porque acho que mudou um pouco A posição Inverte né O pisca é em cima Na convencional 125 O pisca é em cima A buzina é embaixo Nesse aqui O pisca é embaixo E a buzina é em cima Vou mandar só rotacionar um pouquinho Esse pino aqui Que eu estou mostrando para vocês aí E assim eu vou conseguir Deixar o mesmo nível A buzina Vai ficar um pouco mais para cima Mas o pisca vai ficar mais gostosinho Porque tem várias vezes Que eu tento piscar E acabo buzinando Acabo trocando aqui Um pelo outro E isso incomoda um pouquinho Tá Mas lógico Eu entendo a pegada da moto É uma outra E mesmo assim A gente disse que era mais gostosinha De você acertar ali o pisca Então era mais automático Estava mais no dedo ali Essa aqui eu achei Que está um pouco mais distante Então assim galera Desculpa esse vídeo Ficou um pouco longo Tá certo Tem alguns pontos para crescer Então talvez sim Mas acompanha o canal Que eu vou fazendo um shortzinho Para vocês Ou vou comentando aí embaixo Tá bom Então se inscreve no canal Deixe seu like Mais vídeos relacionados à moto Comenta aí Que com certeza Eu vou trazer para vocês Tá bom Obrigado por ter ficado até aqui Desculpa qualquer falha Qualquer coisa Se é da minha parte Tá bom Por ser Ah você está pegando a moto nova É isso mesmo Eu não estou falando aqui Nem para ter que ver minha imagem Eu não sou fanboy Tem vários pontos Porque eu peguei essa aqui E não a outra Mas espero que vocês tenham gostado Espero o próximo vídeo Relacionado Já já a gente está partindo Para uma viagem Para trazer muito conteúdo de pesca Faça você mesmo Enfim Trazer um vídeo de top Da viagem para vocês Vamos nessa Valeu Falou Fui